b&b&bb& kape c&m pé slide na da pimp gang where my pinky ring c&m lot of gang, lottabsharis in a icy chain why u claim that you rich that' cessu faust claim i'll be straight to the whip no bag is clean sabe sabe rapaziada você é louco, fica atrasado free Valeu, doido! Você é louco, cachorro? Eita, filho, o bagulho perra demais, moleque! Mano, estamos atrasadão, certo? Começando mais aquele vídeo naquele pique, solcando do jeito que vocês gostam, meu Deus! E vamos que vamos, moleque! Você é louco, filho! O bagulho tá alto, molecada! Rapaziada, eu sei que tá demorando, mas o escape novo tá chegando, mano, tá chegando! Posso prometer pra vocês isso, deixa eu abrir o retrovisor que o bagulho aqui é louco! Tá? Não tô de enrolação com vocês, não, nem... E nem nada, você tá ligado, né, moleque? É, filho, o bagulho aqui é louco, é... O bagulho vem berrando, lindo, lindo, moleque! Minha GoPro tá com uma frescurinha de dar uma desligada que eu tô ficando chateado! Rapaziada, o bagulho é louco, mano! O melhor CT de todos esse cara aí, ó! Tamo junto, meu filho! Maluco, ele faz o trampo correto! Vem com nós! Vamos fortalecer no like, rapaziada, que vocês sabem que o like de vocês é muito importante! Parece MotoGP passando na rua, mulher! Na moral, parece um Boeing 758, tá ligado? Música Vou passar, moleque! Por que eu vou ficar aqui parado mais? Ui, ó! Tá gravando? Tá gravando, moleque! Tô bem com nós! Mano, o bagulho é louco, filho! Rapaziada, aproveitando, deixa eu seguir minhas redes sociais, principalmente Instagram, você tá ligado, né? Mano, Instagram, o bagulho é louco, a gente divulga tudo lá, certo? Dá aquela moral lá, BRN013, e vamos que vamos! Cê é louco! Pilotagem de malandro, moleque! Se falar que não me viu, ouviu, moleque! Sempre dando uma olhadinha no retrovisor daquele jeito Daquele jeito, naquele pique, né? Você tá ligado, moleque? Aqui sempre tem água no final dessa curva aqui, ó Hoje não, moleque, hoje não Aí ferrou o BRN, né, Lu? Não dá, não dá, né? Ixi, parou Aí escrito ali, ó Sai louco, tamo junto, doido Da hora, né, rapaziada? É isso que vale a pena, moleque É esse reconhecimento de vocês que são foda Moiou, moiou É, rapaziada Tá meio embaçado hoje, hein, filho? Eu ia passar, aí o cara vai me entrar na minha frente Ô zinca, viu, mano? Faz parte Ah, meu Deus, todos os fodares Minha GoPro tá desligando Eu tô ligando o vídeo toda hora, mano Não sei por que ela tá fazendo isso Justo hoje, mano Porra, a GoProzinha Não deixa na mão, não Tem uns vídeos top pra gravar hoje, moleque Aí é zica demais, né, mano? Não pode isso A gente é motoboy, louco Rapaziadinha, não tem como Trânsito, trânsito demais, certo? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau, tchau, tchau Obrigado.